bom dia diretamente do rio de janeiro calma se ela está vendo a bia quer aparecer coisa linda agora a gente vai tomar café da manhã a gente acha que vai tomar café da manhã a gente vai gostar em curso olha a lili que fofa gente olha a lili que fofa e a bia vai aparecer aqui um pouquinho agora e a gente santo é um santo é um santo fala até daqui a pouco até daqui a pouco Bia qual que é a brincadeira hoje a gente vai pisar só no preto e a gente vai fazer assim vai a mamãe também vai pisar preto 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 olha aqui ficou mais fácil a bia já pegou a manhã do negócio não pode ir no caminho não tem que ir no preto chegou Bibi o que você achou do cafezinho da manhã? legal tá gostoso a gente veio tomar um cafezinho gostoso e eu achei que não tinha café na uscuragem aí cheguei aqui embaixo no quarto o rapaz estava anotando os quartos aí estava lá o nosso quarto e gente meu pé pegou café com leite eu peguei leite minha mãe que pegou café e eu e olha aqui que eu ganhei ranzinho vamos comer ok eu vou pescar e eu tenho uma gente já veio para o rio várias vezes e essa todas as vezes sempre chovendo agora tá que não tá tão ruim né tá bom Bia tá animadona para ir na praia e vamos lá ver o que que vai acontecer hoje Oi filha é a gente tá tudo combinando a gente é o MIB casal de preto a gente vem para a praia para curtir um solzão marzão passear fazer várias coisas a gente vai dar sorte ainda de vir para o rio com sol a gente vai da sorte quanto isso a gente vai assim mesmo quem sabe a esperança é a última que morra quem sabe não abre um sol do nada ah Cuidado Corre Minha, corre Minha, corre Minha Ó, 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 tá vindo, tá vindo, volta, volta, volta Volta Minha, volta Minha, volta Minha Oi, pessoal, já é de noite, estamos aqui no hotel de novo E depois que a gente foi pra praia, a gente voltou pro hotel, tomou banho, saiu pra almoçar E a gente foi almoçar com um casal de amigos nossos, que é a Aninha e o César Já quero deixar aqui o agradecimento pra eles pelo passeio que a gente fez Eles levaram a gente pra poder dar uma volta pelo Rio de Carro, quase um city tour E aí eles nos mostraram vários lugares legais pra poder ir aqui e passear Mas tem que tá sol E essa é a terceira vez que a gente vem pro Rio Pelo menos é a minha terceira vez, a do Bruno é a segunda E sempre chovendo Então a gente não deu sorte E a previsão do tempo de amanhã ainda é chover Então a gente não sabe o que vai fazer Mas só de sair de casa, viajar um pouquinho, novos áreas já tá valendo a pena, né? O importante é isso Então eu vou continuar esse vídeo amanhã A gente ainda vai ver o que vai fazer, porque eu ainda não sei Mas vamos ver o que vai acontecer amanhã E aí eu vou mostrando pra vocês Vocês acompanham o que vai ser daqui a pouco e pra gente amanhã Então, até daqui a pouco Então, até daqui a pouco Bom dia! É dia de ir embora Vamos embora, porque a gente veio pro Rio só pra trazer chuva pra cá Só pra trazer, a gente só dormiu dois dias Mas que tem marioar E agora A gente vai fazer um passeio bem Assim que a gente faz sempre A gente vai no shopping Porque no shopping não tá chovendo dentro, né? Vamos levar vocês com a gente Então vem com o Bruno Galera, com a Bia? Vem com a gente Vem com a gente Já dando uma voltinha aqui Pra conhecer Matar um pouco de tempo Fiquei com chuva, né? Mas tá valendo a pena Tá gostoso o passeio O que que você achou aí, Lia? O que você achou? Olha, tem uma cinderela 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 Elza Cinderela Elza Capuzel Nossa Roupa de frio Hoje nem tá tão frio assim Tá chegando o dia das crianças Amanhã Esse daqui é o paraíso das crianças Bia já tá tirando da batatinha aqui, ó O que que você achou aí, Bibi? Polly Polly? Polly, Barbie Só não derruba nada, minha filha Não vai cair tudo no chão Tá bom, vem aqui Olha lá, Kiki Tem essa? Ai, que linda essa Carro Que carro Mãe, olha essa lança, que legal Olha pra frente Paraíso das meninas Boneca Oi, tudo bem? Oi, papai Oi, papai Batman O papai agora é o Batman E a Bia Batman? Nossa, você fica com essa orelha de gato Põe na frente do rostinho Só põe na frente? Põe na frente só Encota no rosto Ai, a Bia Batman Olha isso daqui Isso daqui é diferente, hein? Deixa eu ver, mamãe Peraí que eu quebrei, gente Puxa o cabelo Deve gritar Medo dessas coisas Ai, que lindo, filha Olha esse aqui também Que bonita Mãe, olha esse que lindo Aqui? É A Peppa A Peppa Pepita As princesas da Disney Onde? Ai, que linda Essa princesa aqui, ó Essa? É A filhinha da Bia A Kiki A Kiki Mãe, essa aqui da minha amiga Que ela tinha Ai, a daqui Essa daqui não tem lá Não sei por que que não tem lá Nunca vi, pelo menos Mãe, olha a anelinha Igualzinha, menina Mãe, olha essa poli Ai, essa daqui é fofinha Ela é molinha Mãe, olha essa poli E essa aqui com o carrão, ó Mãe, essa poli Nós subimos 700 andares Pra chegar aqui Mas parece que tem uma vista bonita Vamos ver como que vai ser Cansei de subir Descada rolante Podia ter um elevador Seria mais fácil Meu Deus Nós arrumamos uma mesinha Pra poder sentar aqui Tem uma pronta de alimentação A gente tá sentada aqui já tem um tempo Admirando a vista E eu tinha gravado agora há pouco Então é meio chuvoso E agora abriu o tempo Vou mostrar pra vocês Como que tá agora Que lindo E chuvoso Tá bonito assim Imagina no dia de sol Eu tenho que voltar agora no dia de sol Eu preciso voltar no dia de sol Estou mais ansiosa por esse momento Quando ele vai chegar Mas tá muito bonito agora Que deu uma melhorada no tempo Mas tá muito legal Não Não Acertou 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 Qual que é o outro Isso aí tá casando E esse aqui é raro O tamanho O chão tremeu Que medo A gente tava aqui Agora o chão deu uma trevida Acho que é melhor nós ir embora Deu um sustinho Vou embora Vai que tá acontecendo alguma coisa Nesse shopping aqui Eu hein Tô fora Tô passando Já almoçamos Já vimos a vista Já andamos no shopping Agora a gente vai pro aeroporto Tá quase na hora do nosso voo Deu pra poder Fazer alguma coisa, né? Um dia de chuva Alô, perrengue Desce a escada do shopping Empurrando a mala Cansei Aqui as escadas Cada uma é num lugar Nem pra elas serem Na mesma direção Não é pra não fazer andar, né? E o elevador Não tá funcionando Aí aja a perna Pra ficar andando E procurando Olha quem a gente achou É super dino Tem amarelinha Tem amarelinha lá dentro Perdeu o rapaz de novo �minster Aberra Tca do Tca 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto